Olá, boa tarde, quinto ano B, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que bom, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, cada um na sua casa, né? E vamos começar hoje com nossa aula de português. Nós estamos vendo advérbios, né? E nós temos atividades aí pra corrigir, que eu pedi de lição de casa, que foi página 25 e 26. Então, eu vou fazer a correção delas agora e vou explicar as páginas 27, 28 e 29, tá bom? Então, pega a sua apostila aí, abre na página 25 pra nós fazermos a correção, tá bom? Espera aí que eu vou pegar, vou colocar aqui a nossa apostila digital, tá bom? Só um minutinho. Ok, vamos lá? Então, ó, na página 25 eu tenho aí a primeira questão, né, do mão na massa, analise a charge a seguir, ó lá. Pena aí. Analise a charge a seguir. Então, nós tínhamos aí a charge, né, sobre o aquecimento do planeta, já é o maior evento climático em dois mil anos. Então, nós tínhamos aí. Será que os humanos estão tentando minimizar essa situação? Não sei. Tem uns acreditando que nem existe aquecimento global. Aí pedia pra vocês registrarem que tipo de sentimento os personagens parecem expressar. Então, quando a gente lê, assim, essa charge, a gente pode ver o quê? Aqui, ó, vamos observar. A gente pode ver que tanto a foca como o urso estão com calor, né? A gente pode ver aqui, olha, eles estão suando, né? Então, eles estão com calor. Primeiro, sentimento. E aí a gente pode acrescentar, né? Se eles estivessem lá passando, pudessem conversar, eles estivessem passando por essa conversa, a gente pode falar o quê? Que eles estão preocupados, aflitos, né? Desesperados com a situação, porque, olha, eles estão em cima de um pedacinho pequeno de gelo, né? No meio do mar. Então, a gente pode registrar esses sentimentos, né? Então, vamos registrar aí, ó. Eles parecem estar com calor, E maiúsculo aqui, ó, no começo da frase. Eles parecem estar com calor, preocupados, aflitos, ou desesperados, né? Porque a gente pode imaginar esses sentimentos aí, olhando essa charge, tá bom? Número 2, agora. Tinha que encontrar os advérbios utilizados na charge e escrevê-los aí, né? Então, nós temos aí. E classificar eles ainda. Então, lá na charge, nós temos o advérbio nem e não. Tá lá. Não, aqui, ó. Opa, não vou conseguir grifar. Deixa eu ver. E os dois são advérbios do quê? Então, eu tenho lá o advérbio nem e não. E ambos são advérbios de negação. Eles estão negando algo, né? Ok? Acertaram aí? Em 3, nós tínhamos que ler a tirinha, né? Já li com vocês, mas vou ler novamente. Uau! Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Essa é uma ótima notícia. As fake news têm se espalhado cada vez mais e só fazem mal. Só pra garantir. É melhor verificar se essa notícia é verdadeira mesmo, né? Então, lá. No trecho, Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Qual palavra pode substituir adequadamente o termo em destaque? Então, a palavra propagavam qual é a palavra que pode substituir essa palavra, né? Desmentiam inventavam ou ou divulgavam, né? O que vocês acham aí? Se eu mudar a palavra propagavam por desmentiam. Facebook excluiu várias páginas que desmentiam fake news. Não tem o mesmo sentido, né? Desmentir é dizer que aquilo não era verdade. mas não é. Elas estavam propagando fake news e não desmentindo, né? O Facebook excluiu várias páginas que inventavam fake news. Não, elas não estavam inventando. Ele excluiu páginas que espalhavam, propagavam as fake news e não as que inventavam, né? Então, a correta é A3 divulgavam propagar é a mesma coisa que opa, deixa eu ver aqui é a mesma coisa que divulgavam, né? divulgavam é a palavra correta para substituir propagavam. Na 4 que já está na página 26 nós temos aí a opinião a respeito da sugestão do personagem no último quadradinho. Então, lógico que aí é a opinião de vocês, né? Nós vamos ver depois, vocês podem até me falar na live que nós vamos ter. Mas, assim quando eu olho o último quadradinho o último quadradinho a menina deu uma sugestão só para garantir é melhor confirmar se essa notícia é verdadeira mesmo, né? Então, o que ela pode estar falando aí? Ela está sugerindo que a gente vá averiguar se essa notícia de que o Facebook está divulgando excluindo páginas que divulgam fake news eu tenho mesmo que pesquisar que opinião qual é a minha opinião? A minha opinião lógico que aí é de vocês nós conversaremos sobre essas sugestões depois na live mas a minha opinião a respeito disso é o quê? Que a menina está certa eu acho que a menina está certa nós realmente devemos nós realmente devemos investigar se as notícias que lemos e vemos são verdadeiras independente de onde elas estejam nós realmente devemos investigar se as notícias que lemos e vemos são verdadeiras então essa é a minha opinião eu achei que a opinião dela é a sugestão dela a respeito dessas notícias de pesquisar se isso é verdade eu acho que é correta e aí pergunta quais adverbios foram usados na última tirinha então eu tenho aqui na última tirinha que é atividade cinco na última tirinha na tirinha toda não é só na última na tirinha quais adverbios foram encontrados empregados na tirinha encontros e classifícios aí nessa tirinha nós temos o mais deixa eu pôr aqui o mais aqui ó mais tá eu tenho também mal mal e eu tenho melhor mais mal e melhor então vamos lá na cinco nós temos que encontrá-los e classificá-los quer dizer dizer que adverbios são esses que tipo de adverbio que é né então nós vamos lá por ó mais o mais é um adverbio de intensidade ok depois nós temos mal que é um adverbio adverbio de modo e o último é melhor melhor que é um adverbio de modo também tá bom certo mais adverbio de intensidade que intensifica alguma ideia alguma ação mal é o modo o como está e o melhor também nas seis nós tínhamos escrever orações né que apresentem um adverbio de afirmação um adverbio de negação e um adverbio de intensidade esse daqui nós também vamos corrigir na live deixa eu anotar aqui pra não esquecer a gente corrige na live que vocês podem me contar é qual a frase que vocês fizeram tá bom deixa eu só anotar aqui pra não esquecer né ok vamos agora dando continuidade a nossa atividade nós temos na página 27 a atividade 7 ó ainda sobre adverbios né e nós temos duas colunas aí que pra mim aqui na nossa apostila digital ela apareceu uma embaixo da outra mas na apostila de vocês está uma ao lado da outra tá bom vocês vão ter que relacionar essas duas colunas então nas frases olha aparece aqui não tá aparecendo destacado mas aí na apostila de vocês aparece né na primeira frase está escrito assim a mãe do garoto apareceu agradeceu alegremente está destacado o alegremente alegremente é um adverbio que de tempo de modo de lugar olha lá tempo modo lugar intensidade negação afirmação ou dúvida é o que eu vou é assinalar aqui na frente eu ponho a letra vocês já sabem fazer esse tipo de atividade no meu pai viaja amanhã o adverbio destacado é amanhã também quero saber qual é a classificação desse adverbio de acordo com a primeira coluna na segunda a menina sentou longe da professora adverbio destacado é o longe tá então longe adverbio do que tempo modo lugar intensidade negação afirmação ou dúvida vou olhar a relação na primeira tabela realmente você foi um herói adverbio destacado realmente fazer a mesma coisa olhar na primeira coluna qual a classificação dele talvez não haja aula amanhã adverbio destacado talvez mesma coisa qual a classificação de talvez ele não gosta de chocolate adverbio destacado não qual a classificação do adverbio não e a última os jogadores estavam muito cansados no segundo tempo adverbio destacado muito também vou lá olhar qual é a classificação do adverbio muito ok tudo bem aí posso consultar minha tabela pode e deve tabela que está na página 24 tá bom seguindo aí atividade 8 completar as frases usando alguns dos adverbios que estão no box o box é o que essa caixinha aqui ó esse retângulo com as caixinhas dentro né então aí eu tenho adverbios de tempo hoje amanhã sempre e nunca esses quatro adverbios eu vou usar para completar as minhas frases A B e C ok e são três frases e tenho quatro adverbios aí né significa que um vai sobrar sim significa né mas também significa que tem mais de uma opção tá bom por exemplo eu vou ao cinema eu vou ter que colocar um desses adverbios eu hoje vou ao cinema eu amanhã vou ao cinema eu sempre vou ao cinema ou eu nunca vou ao cinema vocês vão escolher o adverbio que vocês é colocarão aí tá certo a nove também completo as frases usando alguns dos adverbios que estão no box aí nós temos adverbios de lugar tá então eu tenho aqui lá ali perto e longe também vocês vão ler as as frases né e completar com o adverbio que vocês acham mais adequado prestem atenção que essas frases olha eu posso ler ela com sentido completo mesmo sem os adverbios olha lá eu vou ao cinema os meus pais se esquecem de me ajudar nas tarefas da escola prometo que vou levar a minha irmã para conhecer os meus amigos da escola então o adverbio ele vai mudar o que? lembra que ele vai intensificar ele vai fazer uma mudança no verbo dessa frase mas a frase ela tem sentido o adverbio está modificando intensificando ou dando alguma mudança no verbo dessa oração tá a mesma acontece na nove olha lá na minha rua terá uma apresentação teatral para a comunidade né então eu vou acrescentar aí o que? um adverbio de lugar para dar um lugar na minha rua onde especificamente né a sorveteria que eu gosto fica também é um lugar eu vou mostrar um lugar vou dar um lugar a esse evento né da minha casa há três escolas então também vou colocar um lugar em que lugar da minha casa há três escolas né existem três escolas então lembrando que o adverbio ele vai o que? dar uma modificada uma intensificada uma complementada ao verbo da minha frase na dez você vai completar a frase usando um dos adverbios que estão aí no box adverbios esses de afirmação então olha lá afirmação sim certamente realmente minha professora falou que se eu me esforçar em ciências irei passar de ano e aí vocês vão escolher qual o adverbio mais adequado a essa frase né na onze nós também vamos completar frases mas dessa vez usando adverbios da dúvida de dúvida talvez possivelmente acaso de certo eventualmente são duas frases aí ó se não chover hoje irei ao aniversário da minha avó ele se machucou pois subiu na janela alta que não deveria então lembrando aí que vocês podem escolher e colocar aquele que é mais adequado a conjugação do verbo olhar tudo direitinho aí né olhava se tem sentido se tá na da forma correta né a doze nós já estamos na página vinte e oito né a doze a onze já a dez já é na página vinte e oito né a dez já começa na página vinte e oito dez onze a doze complete as frases usando alguns dos advérbios que estão no box então é a mesma coisa o que que tá mudando aí o advérbio né na doze advérbio de modo calmamente bem mal assim alegremente devagar eu fui na prova de português desse bimestre como é o modo como eu fui na prova de português eu consegui fazer aquela manobra de bicicleta bem de que jeito que eu consegui fazer essa manobra né é um advérbio de modo que eu vou usar aí na treze vocês vão completar as frases usando um dos advérbios que estão no box dessa vez advérbio de negação tá nunca jamais não tampouco eu presenciei uma cena como essa então agora eu vou negar essa afirmação tá vocês vão escolher o advérbio adequado na quatorze página 29 já atividade 14 vocês vão completar as frases usando alguns dos advérbios que estão aí no box e agora advérbios de intensidade muito pouco bastante menos demais tão e quanto o filme é assustador vocês vão dar uma intensidade a isso tá eu tenho medo de aranha vocês vão colocar uma intensidade aqui na minha na postila virtual olha o eu tenho tá junto ele não é separado né na minha postila digitada aqui na que eu tenho né tá separado eu acredito que na de vocês também esteja isso daqui acho que é um erro aqui da da nossa postila digital tá bom mas é separado eu tenho na 15 vocês tem que ler o trecho a seguir retirado de uma notícia o gari giliade manassés e imediatamente percebeu a gravidade da situação e começou a reanimar davi realizando massagem no peito né da nossa notícia lá da frente essa frase apresenta um advérbio localize-o e informe nas linhas abaixo a sua classificação então vocês vão encontrar aqui nessa frase um advérbio e classificar ele aqui tal como foi feito na atividade 4 e 5 que nós já corrigimos ok tudo bem até aí então terminamos essas duas essas páginas então essas atividades da 7 até a 15 da página 27 28 e 29 elas vão para casa tá bom então a lição de casa de hoje página 27 28 e 29 no finalzinho da página 29 olha tem aqui vamos praticar o que aprendemos sobre os advérbios destaque os dados destaque os dados das páginas 3 e 5 do material de apoio e brinque com um colega vocês precisarão de dois dados então use um deles com a face dos assuntos virada para fora e o outro com a face dos advérbios virada para fora em cada jogada de dados um dos participantes deve criar uma frase sobre o assunto sorteado e utilizar nela um advérbio de acordo com a classificação sorteada no outro dado cada um de vocês deverá jogar ao menos três vezes o dado então o que nós vamos fazer nós vamos ter uma live daqui a pouco eu vou estar aí com os dados já montados e nós vamos jogar online tudo bem então vocês já vão pensando aí fica com a tabelinha de de advérbios aí né apostos aquela que está na página 22 se eu não me engano não 24 página 24 né pra nós podemos jogar essa esse jogo tá e depois disso depois da nossa live então vocês vão recortar esse material material e jogar em casa com a família tá bom vocês vão aprender a jogar na live e depois joga em casa com a família de vocês tá bom então daqui a pouquinho uma live com vocês aí pra gente poder tá realizando esse jogo aí tá bom não precisa recortar o dado para a live não vai dar tempo mas recorta depois pra jogar em casa tá bom pra live eu vou usar os meus dados os que eu já recortei e montei tá bom até já hein beijinho pra vocês até já não sei o que eu já é e eu vou usar o teó eu vou usar o teó eu vou usar o teó